Agora eu quero falar diretamente com esse cara que eu sou fã dele pelo trabalho que ele vem fazendo com o nosso futebol florestano, ele está aqui com a gente ao vivo, é meu amigo Valdemir, tudo bem Valdemir? Tudo bom sim senhor É a TV Floresta ao vivo, quero dizer a você que a gente está ao vivo, ok Valdemir? Ah coisa boa rapaz, tudo ok, então Bom A gente está com você normalmente Está falando sobre o esporte, em especial o futebol floresta que está aí com a grande estreia né Com certeza Amanhã né, a partir das 15h30 Isso Com certeza É me fala uma coisa Valdemir, eu vi que você postou nas redes sociais aí, você juntamente com o Marçal Que o estádio está show de bola no Mico, está bonito, a gente que viu realmente o vídeo Eu estou até com medo do meu amigo Marçal tomar meu lugar aqui na TV Floresta E quero, brincadeiras à parte, quero parabenizar pelo trabalho que você fez aí no estádio Pintou, está um negócio bonito, bacana, para amanhã a gente estrear com o pé direito né Valdemir? É que está registro, entre esses últimos 15 dias a gente focou aqui, foi o fome total aqui no gravado Com certeza Com certeza Com certeza Embora, as pessoas estão todas aqui, estão funcionando e eu tenho certeza que a energia da gente não é 100% eu de boa, mas tenho certeza que está lá para a bola rolada, para realmente ter uma visão boa em relação à nossa lutação. E já que temos o serviço de pintura, limpeza, ou seja, está pronto, o estado está pronto para receber nossos atletas neste campeonato, porque tenho certeza que vai ser o melhor.